O Botafogo tem no momento dois jogadores como prioridade para renovar os contratos, o zagueiro Bastos e o volante Tietê. A informação é do jornalista Wellington Arruda, em live no canal Panorama Botafoguense na noite desta segunda-feira, 8 ou 7. Ainda segundo Arruda, o Botafogo analisa a situação do meio Eduardo, uma das referências técnicas do elenco. O Camisa 33 tem recebido sondagens principalmente de clubes de fora do país para desistir e deixar o glorioso. Já a situação do lateral-esquerdo Marçal segue na estaca zero. Segundo Wellington Arruda, o experiente jogador é considerado muito caro e tem sofrido com lesões. Um dos líderes do elenco, Marçal está com 35 anos. Os três têm vínculo com o Botafogo apenas até dezembro de 2024 e já podem assinar pré-contrato com outro clube. E aí torcedor do Fogão, você viu essa? Me conta aí o que você achou dessa matéria? Deixe aí nos comentários. Fique em paz. Até a próxima.